E olha só o que eu encontrei, eu peguei aqui a Pau Pau Nomi cara, e eu quero testar ela porque assim, ela é uma fruta de nova atualização, eu espero que eu não me arrependa depois, então vamos trocar cara, pior que a minha, pô, a minha é muito bom pra farm né, porque assim, a gente tem o efeito da logia né, por causa que a gente é usuário da fruta da fumaça, então a gente tem aqui a logia, então se eu trocar, é vai ser triste né rapaziada, mas tudo pelo conteúdo, pelo vídeo, toma! Vamos ver aqui, se vai compensar, eu acho ó, pelo visto ela é uma fruta épica, então vou comer, comer, beleza, nossa, eu vou me arrepender muito, eu já tô me arrependendo, beleza, tá, a gente comeu a fruta tá aqui com a Pau Pau Nomi, a Pau Pau Nomi, pra quem não sabe, é a fruta do kuma tá, então beleza tá, a gente precisa do level 120, então assim, tô um pouquinho ferrado, eu preciso de 120 pontos de status, se eu resetar tudo, a gente tem? Se eu resetar tudo, eu vou resetar? Hummm, hummm, eu vou resetar sim, eu vou resetar, toma, já foi, tá, eu preciso de 120, cara, isso aqui não vai dar nada bom, 120 em fruta, aí a gente liberou outros ataques, pronto, simples, colocar 50 em defesa, hummm, 28 aqui em combate, beleza, mano, eu sou muito inteligente. Bom, a gente tem aqui os ataques, o Pau Shot, primeiramente eu já vou começar aqui com o ataque Z, que é o ataque aí, Pau Shot, deixa eu pegar aqui a missão, tem também o Pau Barrige, o Red Pau e também tem o Pau Nuke, será que eu junto todo mundo? Vou tentar juntar todo mundo aqui, não sei se vai dar certo, juntar todo mundo, nossa, eu vou apanhar muito, eu vou apanhar muito, eu já tô vendo, quer ver? Juntei todo mundo aqui, deixa eu usar aqui ó, ó o primeiro ataque, pô, tinha que mostrar, né, pô, deixa eu usar o X aqui ó, toma, nossa, o ataque X é bom, toma aí, o ataque X é bom, deixa eu testar isso tudo aí, aqui, pra gente ver, segurei o Z, olha só como é que é, beleza, tirou um daninho bacana, deixa eu ver quanto de dano dá, deu 90 de dano, 90 de dano, próximo ataque da fruta já é melhorzinho, né, porque são vários shots, olha aqui, toma, só que dá 14 de dano, é um pouquinho mais forte, é, essa fruta tá bacana, viu, não tá ruim não, porque assim, a gente pode juntar os palhaços e se liga só, vou mostrar pra vocês como é que se usa aqui essa fruta, hein, você pega a distância e toma ó, toma ó, tá vendo? Dá dano em área, então isso aqui é perfeito, eu uso dois ataques aqui da fruta, nem gasta tanto estamina assim, na real nem gastou estamina, e assim, a gente conseguiu derrotar, vamos derrotar o Bug, cara, porém, eu quero testar aqui ó, o Red Paw, deixa eu ver aqui, que é o ataque C, deixa eu ver aqui a pata vermelha, e toma, ó a patinha vermelha já deu mais dano, é, já deu mais dano, curti, curti, tomei também, tá, e o V, é o Nuke, Paw Nuke, deixa eu ver aqui como é que, nossa, gigantesco, gigantesco, olha o tamanho disso, toma, nossa, gigantesco, porém, assim, parece que eles dão a mesma quantidade de dano também, né, não sei se é só eu que percebi isso, bom, não sei, eu só sei que essa fruta aqui vai ser perfeito pra gente lutar contra o Bug, deixa eu colocar aqui dois em combate e mais um em defesa, por que, rapaziada, cadê isso aqui, ó, já toma aí, você já toma logo isso daqui também, ó, beleza, já toma isso daqui também, por que? Agora eu consigo dar dano, né, antigamente eu usava Dark Blade, e eu não dava tanto dano assim, e agora a gente consegue dar bastante dano, ó, toma aí, mano, tranquilo, viu, tranquilo com essa fruta aqui derrotar o Bug, por que? Eu só fujo, é só fugir, tática de milhões, toma aí, ó, beleza, falta pouca vida, deixa eu usar aqui o meu Haki do Rei, só pra ele ficar paradinho ali, ó, espanar o Boss, hein, pô, a gente pode ir lá no Boss, hein, dá pra gente tentar ir lá no Boss também, porém, não garanto nada não, vamos derrotar aqui só ele, toma aí, usa esse daqui também, vai, falta pouco, falta pouco e beleza, completamos, level 70, e agora que a gente tá level 70, eu preciso correr rápido, porque eu queria batalhar contra o novo Boss também, e aí a gente tem chance de dropar algum item dele, que eu queria muito, 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 muito pegar foice, e aí a gente vai com estilo, se não for pra ir de estilo, se não for pra ir de estilo, eu nem vou, então vambora, já mandei para ir pra rapaziada aqui do servidor, e olha só, ó lá lotando, ó lá lotando, cheguei, uuuh, ele tem que fruta, bom, não sei muito bem que fruta tem, mas toma aí, nem sei se eu vou dar dano, eu nem sei se eu vou dar dano, mas vou tentar ajudar ele aqui, ó, toma, ele tá com o que? Ele tá de, de Dark? Talvez, viu, ele esteja de Dark, toma aí, ó, toma aí, beleza, já toma isso daqui, eu só não posso ficar muito perto, aí, porque eu vou acabar sendo derrotado, né, que eu tô level 70 contra o Boss que é level 400, e os NPC daqui são level 200, é meio que isso, toma aí, olha isso aqui, eu não tô conseguindo fazer, uuuh, ele tem a Dark Blade, caraca, a Dark Blade dele tem, tem um ataque, acho que level 150, ai, ai, me deu, nossa, tirou metade da minha vida, ele tirou muito mais que a metade da minha vida, ele é absurdo de forte, Ai, vou ser derrotado, 8 de vida, 8 de vida, meu amigo, 8 de vida, tá, ah, descobri, função da minha fruta, toma, atacar de longe, quer ver? Toma aí, beleza, ele só não pode vir, né, alguém me ajuda, hein, que tá vindo atrás de mim, aí, ó, mano, descobri, poupou o nome, aí suporte, você só dá suporte pro seu time ali, ó, toma, daqui eu acerto, boa, ele tá com pouquíssimo, boa, moleque, derrotamos ele, é, eu peguei um level, eu, 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 eu 80% de drop, rapaziada. São esses dois. Então, acho que eu vou comprar aqui o VIP. Vamos comprar o VIP aqui. Posta 1.500, é um pouquinho puxado. Só que tudo bem. Comprei aqui e vou comprar esse daqui também, ó. O de drop. Pra gente ter mais chance de conseguir a foice. Porque a única coisa que eu quero é a foice. Agora a gente tá com uma fruta de longa... Mentira, que derrotaram. Perdi a chance. Só que tudo bem. Acho que eles vão derrotar de novo aqui, porque eu quero muito pegar lá. Falou que vai spawnar novamente. Então, beleza. Ó, e a gente ganha alguma coisa no inventário comprando isso daqui. Uma almofada. Eu ganhei uma almofada. Não tô acreditando que eu ganhei uma almofada, velho. O que é isso daqui? Serve pra quê? Sei lá, eu posso deitar com isso daqui? Aumentar alguma coisa? 347 de vida. Sei lá. Não sei. Beleza. Toma. Eu posso bater com a almofada. Eu posso bater com a almofada. Calma aí. Toma, toma, toma. Tá, dá pra bater com a almofada. E ela é rápida. Ela é rápida. Mano, que absurdo. Eu não sabia disso. Acho que isso aqui é graças ao VIP, tá? Só que vou continuar com a minha Dark Blade zona aqui, ó. Bolada. Já começou, rapaziada. Toma lá, ó. Toma lá, ó. Eu só vou fazer isso daqui. Eu só vou fazer isso daqui. Nossa, um pulo muito alto. Que isso, absurdo. O cara jogou ele aqui pra cima, beleza. Ó, os caras chamarem atenção de lá, eu ataco daqui de cima, ó. E eu sou assim. Eu sou assim, ó. Aí a gente brinca aqui com ele. Aí, acertei. Nossa, acertou ele? Beleza, beleza. Importante é isso. Por quê? O seu level é muito baixo, rapaziada. Muito baixo. Se eu não me engano, eu tenho que dar 20% de dano no NPC. 20% de dano. E é complicado. Só que eu tô sentindo que a gente pode ter chance aí. Acho que ele não tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim? Tá. Eu acho que a gente tem uma chance muito grande, tá? De dropar. Por causa que a gente comprou VIP, entre outras coisas. Então, talvez aí a gente tenha chance de dropar. Toma aí. Eu só tenho que tomar cuidado, né? Eu só tenho que tomar cuidado aqui porque o boss, ele é muito forte. Toma aí. Beleza. Toma aí. Caraca, cara. Tá tancando o boss aí. Ele veio pra cima de mim. Beleza. O cara puxou a atenção de novo. Eu gosto é assim. Eita. 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 Caraca. Tomei 200 de dano. 200 de dano é difícil. Toma aí também. Aí ele tá vindo pra cima de mim. Eu fugi um pouco. Quando ele bate, machuca. Toma aí. Aí não pegou. Bom, tá todo mundo fugindo aqui dele. Pô, também, né? Que não ia fugir. Ó, esse boss aí é muito forte, pô. Eita. 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 Eu não posso cair na água. Pô, com outro carinha ali. Beleza. Chamei a atenção. Ah, o cara tá tancando os ataques ali. Eu acho que é porque ele... Provavelmente ele deve ter já. Acho que ele tá tancando aí pra poder ajudar a gente. Beleza. Eu acho que eu dei 20% de dano. Eu creio que sim. Eu fui derrotado. Nossa, eu fui derrotado. Hum, eu tinha esquecido o ataque de longa distância que ele tem. Eu só espero que eu ainda receba alguma coisa por derrotar ele. Aí, ó. Ah, não peguei nada. Nenhum drop. Ah, que triste. É, infelizmente a gente não conseguiu pegar nenhum drop. Então é isso, rapaziada. Comentei o que vocês acharam ainda pra o pau-pau no mi. Quero saber a opinião de vocês, na minha opinião. Pra uma fruta épica eu curti bastante. Ficou muito, muito boa. E principalmente que os ataques dela é de longa distância, né? Então não preciso tá perdoando NPC pra usar. Então é isso. Deixa o like e se inscreva no canal.